É 10, só pode ganhar duas vezes por dia. Ganhar duas vezes por dia? É. Que merda, hein? É. Você pode jogar quanto você quiser, mas só pode ganhar duas por dia. Nada a ver. Fica 24 horas banido. Capaz, se tu ganhar mais que duas, tu fica até banido. Não, você ganha duas e você é banido por 24 horas. Ah, tá, entendi. Pode ficar nessa do outro. Ô, vamos passar uns bagulho aí, meu. Eu acho melhor a gente ficar assim, ó. Fica eu e o Gabriel em cada bomba, entendeu? Bom, bomb sites separados. Tá? Daí vem um comigo e a Lana ou coisa vai com o Gabriel. Entendeu? O Gabriel, divide vocês dois aí. Eu vou ficar aqui na... Na B. Gabriel, fica na A aí. Tá. Bede, tu quer ir na A ou na B? Na B. Beleza, vem comigo então. Tá aqui? A Lana vai no A. Deixa o... Deixa o roxo. Deixa o roxo. O verde, o verde, tu vai na B. Tu vai no meio, pode ser? Pode ser, verde? 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 ele não responde não ele vai me não vai querer e-mail oi ai eu acho que tem hacker do outro lado já deu errado aí já não vai ter ninguém meio em os caras vão entrar ou ali em cima vocês vão ter que cuidar lá em cima no palácio 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 boa tem tédulos tem tédulos oi cacau aí pra eles aí caverna 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 lá na esquerda ai ai a ligação que vocês estão vocês tem que guardar a bomba vocês tem que guardar a bomba vocês estão juntos ai vocês estão muito loucos ai meu deus ai alana ai ai alana ganhou um round carai cagou isso ai isso ai agora a gente tem dinheiro round pistol round pistol a gente ganhou vocês vão comprar o colete beleza compra colete e compra uma submetralhadora compra colete e submetralhadora tem que comprar rápido pra ir pra ir pra um bombe rápido pra ir pra um bombe rápido pra ir pra um bombe rápido já vira bomba não é a é a a a aonde que eles estão joguei uma molotov lá joguei uma molotov plantar um b plantar um b plantar um b volta volta sai dai plantar um b vocês estão muito juntos ai ó plantar um b plantar um b cuida mercado ai vai alguém pelo l o 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 caverna 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 puxou já caralho caverna tem outro caverna tem outro o 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